O ex-funcionário de um hospital de câncer que aplicavam golpes usando o nome da instituição foram presos. Vamos ao vivo até o interior de São Paulo. Rodrigo Pagliani está lá, conta pra gente agora como esses bandidos agiam. Bom dia pra você e pro povo de Ribeirão Preto. Muito bom dia, Bate. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente. Esses três funcionários do Hospital do Câncer de Barretos, eles trabalhavam na unidade de Lages, perdão, de Jales. E aí, Bate, como é que eles faziam segundo a investigação da Polícia Federal? Na verdade, o gerente administrativo, que foi demitido já há algum tempo, ele foi monitorado com dinheiro. O dinheiro que ele recebia das doações das pessoas pra poder funcionar o hospital de câncer. Só que ele comprava pneus, ele usava em restaurantes, em viagens, e a polícia monitorou todo esse sistema, toda essa movimentação financeira. E aí chegou até esse ex-funcionário do Hospital do Câncer de Barretos. E além dele, Bate, foram presos também outros dois ex-funcionários. O Hospital do Câncer de Barretos disse que esses ex-funcionários foram demitidos já, e que está colaborando com toda a investigação. A Polícia Federal coloca isso como o maior crime, porque, afinal de contas, é dinheiro que as pessoas doavam pras pessoas poderem serem tratadas por uma doença grave na região de Barretos e também em outras regiões aqui do interior de São Paulo. Esses três estão presos. Que coisa, né, Bate? Usar da boa fé das pessoas pra desviar dinheiro, que era pra saúde, não dá, né? Os três estão presos. E pela Polícia Federal, voltamos com você em São Paulo. É gente cretina, ainda mais esse dinheiro que trataria pacientes que se não tem o tratamento imediato, morrem, né, o Pagliani. Que tristeza. Obrigado.